Bom, o cashback foi uma tentativa, e eu não sou contra o cashback, vou deixar assim claro que eu não sou contra, mas é uma tentativa de resolver um problema. Os defensores mais ferrenhos do cashback, eles também são defensores de que não pode ter exceção na alíquota. Ou seja, ele diz assim, todos os produtos vão ter a mesma alíquota, inclusive a cesta básica. Gás, energia elétrica, todos terão a mesma alíquota. Para que esta alíquota não prejudique as camadas de baixa renda, eu devolvo o tributo para elas. Ou seja, eu devolvo o tributo para aqueles que suportaram essa alíquota. A justificativa dos defensores dessa neutralidade tributária, ainda que com devolução para os mais pobres, a justificativa é que, quando eu reduzo a alíquota, eu estaria beneficiando todas as camadas, e não apenas os mais pobres. Por exemplo, quando eu reduzo a alíquota da cesta básica, eu estou beneficiando o rico que compra a cesta básica e o pobre que compra a cesta básica. Essa é a justificativa. Então, para evitar que o rico seja beneficiado por uma redução de alíquota destinada aos pobres, eu não reduzo a alíquota dos pobres, mas eu devolvo o imposto para eles. A lógica do cashback é essa. Esta lógica do cashback ficou, de certa forma, comprometida a partir do momento em que houve uma mobilização no Congresso Nacional para que determinados tipos de produtos continuassem tendo redução de alíquota. Então, quando a gente consegue implementar a redução para zero da alíquota da cesta básica, aí, em tese, os compradores de cesta básica não teriam direito mais de receber nenhum tributo de volta. Eu reduzo a alíquota, aliás, eu zero a alíquota, não tem tributo sobre cesta básica, logo, o tributo que teria sobre cesta básica poderia ser devolvido, não pode ser devolvido. No entanto, não se conseguiu reduzir alíquotas de todos os produtos considerados essenciais. Então, gás de cozinha, energia elétrica, medicamentos, outros tipos de alimentação, enfim, que tem redução de até somente de... A redução de 60% na alíquota, né? Redução de 60% na alíquota. Para esses produtos, para que as pessoas mais pobres não sejam oneradas por esses tributos, aí, então, se propõe uma fórmula de devolução de uma determinada quantia de valor referente a esses tributos pagos por essas camadas. A questão é que, quando eu admito que eu preciso devolver tributos para os mais pobres, eu estaria admitindo que eu estou elevando a carga tributária deles. E se eu devolvo para quem está no Bolsa Família, porque eu estou aumentando a carga tributária deles, o que acontece com os demais trabalhadores que não estão no Bolsa Família? Então, eles teriam um aumento de carga tributária. A gente está reconhecendo que os demais trabalhadores terão um aumento de carga tributária, né? Se tem justificativa para devolver para os mais pobres porque aumentou a carga tributária para eles, então, é lógico que haverá um aumento de carga tributária para os demais trabalhadores. Então, não sou contra o instrumento, o cashback é uma forma de dar uma equilibrada, um mínimo de... É um Bolsa Família, né? A gente acaba tendo um Bolsa Tributo. Um Bolsa Tributo. Ou seja, eu aumento um pouco o Bolsa Família no valor do tributo que o Bolsa Família vai... Ou seja, a pessoa recebe o Bolsa Família. Aí, eu sei que no Bolsa Família, tudo que ela comprar vai ter 30% de imposto. Ora, basta eu aumentar 30% no Bolsa Família. E aí, eu zero o custo tributário, né? É mais ou menos isso que me parece, assim, a lógica do cashback. É uma medida interessante para um modelo de tributação pautado na alíquota única. Quando eu digo que a alíquota é única para todo mundo, para que eu beneficie quem ganha menos, eu tenho que devolver o tributo para eles. Então, seria uma forma de compensar.